Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador acompanha essas imagens do nosso Raul Maxuema, da Praça Getúlio Vargas, desse cartão postal que é o antigo Fórum de Nova Friburgo, hoje Secretaria de Cultura. E você vai acompanhar as imagens que eram para ser um ponto turístico, um local de orgulho, de cultura, de alegria. E quem não se lembra desse escadão em que foi palco de diversas bandas, orquestras e também da apresentação das escolas de samba, ou seja, o espetáculo da cultura. Mas a omissão do poder público, a inoperância da Secretaria de Assistência Social transformaram o cartão postal da cultura num cartão postal do medo, da vergonha, da insalubridade, porque as imagens, telespectador, que você vai acompanhar agora, retratam exatamente isso. A violação dos direitos humanos, a falta de ação da Secretaria de Assistência Social, e também o índice de pobreza que vem aumentando em nosso município diante da falta de políticas sociais, de proteção ao nosso povo, à nossa gente. Raul Maxiama. Eu ativo o Marconi, centro da cidade, situação preocupante. A Nova TV já fez várias matérias envolvendo os moradores de rua e a gente percebe que eles acabam migrando de um ponto para o outro dentro da cidade, em diferentes bairros e municípios da cidade. E agora passaram a se abrigar nesse antigo prédio que foi sede do fórum e hoje é a sede da Secretaria de Cultura. Dado preocupante, muitas pessoas ligaram para a Nova TV, mandaram e-mails porque estavam preocupadas com a questão e continuam preocupadas com essa questão. Envolve esses seres humanos, envolve a questão da segurança das pessoas que passam todos os dias aqui, envolve também a credibilidade dos gestores porque se percebe que não está sendo feito um serviço com qualidade e não se faz nada em busca de ajudar essas pessoas. O odor aqui é muito forte, Marconi, a sujeira e muitas pessoas estão preocupadas em relação a essa situação. O que o Raul está querendo dizer ao telespectador é que o cheiro, a caatinga que tem de mijo, fezes, que esses moradores de rua ficam durante a noite nesse local porque não existe um abrigo em Nova Friburgo, não existe um local para atender essa gente, para recuperar essa gente. Existe uma secretaria que gera dispensa, tem um secretário que ganha mais de 8 mil reais por mês, isso tem, mas um trabalho efetivo da secretaria não tem. E a prova está aí, a vergonha, o descaso, o desprezo com o ser humano e também com a coisa pública. Por que telespectador? Você imagina o seguinte, chega um funcionário para poder trabalhar na Secretaria de Cultura, o que ele encontra são vários seres humanos doentes, largados nesse local e muitas das vezes utilizam drogas, bebidas, são violentos e o medo de ingressar no local. E sem falar o cheiro da urina e que toma conta em volta da rua Ernesto Brasílio com a Praça Getúlio Vargas e que comerciantes já estão tendo prejuízos em termos do funcionamento do comércio. Porque o odor, como funciona um restaurante num local próximo desse, em que há poucos metros, uma caatinga terrível de urina, de fezes, ou seja, uma vergonha. Essa aí é a imagem da secretaria do prédio daquilo que era para ser cultura. Mas é o retrato da omissão, do descaso, do desprezo, do poder público, que infelizmente é dessa forma que ele trata aqueles que necessitam de ajuda, ou seja, simplesmente dão as costas. Porque para chegar a esse ponto, para chegar a esse estágio, é sinal que não há qualquer política de assistência, de recuperação a esses indivíduos. E o caos toma conta. E lembramos ao telespectador que, do lado da Secretaria de Cultura, da parte lateral, funciona o Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, a sede da Justiça Eleitoral, que efetivamente é um dos pilares para que a democracia continue, se mantenha. Até mesmo uma funcionária do TRE, ou seja, terceirizada, ela foi vítima de agressão ao chegar ao local para fazer a limpeza, ela que trabalha no setor de serviços gerais, foi agredida e ameaçada por eles, por os moradores de rua, que infelizmente eram para ter a assistência do poder público. O que se vê é o descaso, é a omissão. E lembramos, telespectador da Nova TV, que nós tivemos o filho de um empresário, de um grande empresário, e que ele foi tentar abrir a porta do seu comércio, ou seja, e fazer uma limpeza em função da quantidade de urina e fezes que estavam em frente ao seu estabelecimento na Moisés Amélio, um morador de rua achou no direito de ficar até mais tarde ali, levantou com um punhal e acertou o coração desse jovem empresário, tirando a vida dele. O que se percebe claramente é que o poder público ainda não tomou vergonha na cara, não tomou vergonha na cara de tomar atitudes que efetivamente vão dar assistência a essa gente, buscando recuperar, recebe dinheiro para isso. Para isso que existe a Secretaria de Assistência Social, não funciona como cabide de emprego, pelo menos não deveria funcionar, mas deveria para agir, ou seja, ter ações sociais. E o que você vê realmente é uma situação lamentável, há uma necessidade do Ministério Público, principalmente, que é o guardião no sentido da fiscalização do dinheiro público, verificar o que está ocorrendo na Secretaria de Assistência Social, que é apenas figurativa, decorativa, ao invés de ter políticas. Para onde está indo esse dinheiro? Onde estão as políticas sociais? A verdade é que o local se transformou em um caos, que era para ser um espaço da cultura, um espaço do turismo, mas, infelizmente, Raul Maxiama virou o cartão postal da vergonha. Sim, Marconi, e do medo também, né? Eu já estive em outros países, em outros continentes, e existem construções bem parecidas com essa construção belíssima aqui no centro da cidade, onde antigamente era o fórum, e muitas pessoas, nos seus horários de intervalo do trabalho, horários de almoço, de lanche, usam escadas bem parecidas para descansarem, conversarem, mandarem e-mails, mas, infelizmente, essas escadas que aqui existem trazem apenas preocupação, vergonha e medo. Vamos continuar de olho. O Raul Maxiama vai realizar diariamente imagens até que o poder público tome vergonha na cara e haja no sentido de não só retirar esses moradores de rua do local, mas também dar uma vida digna a eles, porque não é favor. A Prefeitura recebe dinheiro, não recebe pouco, não. Dinheiro na Secretaria de Assistência Social, paga através de impostos, do meu bolso, do seu bolso, para que dê assistência e recupere esses indivíduos. Nosso telefone 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, o portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. A TV mais popular de Nova Friburgo é o www.novetvfriburgo.com.br.